Música 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 Amém! 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 Nós somos desquilmanguistas, mas não croyantes. Nós somos desquilmanguistas, mas não croyantes. Nós somos desquilmanguistas. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que vocês estão fazendo? Nós temos que dizer que o papão tem a fé. Isso é sermão. Como é o Senhor? Que Deus te abençoe. Para que Deus te abençoe. Para que Deus te abençoe. Ele está na sua vida. Mas quem fala que não é o seu lugar, o que não é o seu lugar. Quem é o seu lugar? Quem é que está indo? Quem é o seu lugar? Quem é o seu lugar? e não vamos vamos prer a minha vida e não é que o salveuco mas como nós príamos sem convicção e sei que como é a capaço passada provavelmente como nós estamos amedando a fome É isso que nos destruiu. Nós queremos convaincre que nós vamos convaincre que nós vamos convaincre que o Papa se mantém. O Papa se mantém. Mas não é só assim, não é só do maquillagem. Precisa-te como a mascara para entrar na água... O ni-ma É só um bilhinho... 3 letras... Mes anada, perfez-te, torna-maqabibé, laka-tamamo, la moana. La foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espere, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi. E aí e que o Papa Michel lhe disse isso é que eu não me apoiar, isso é que eu não me apoiar isso é que eu não me apoiar ele me perguntou por que prier? por que prier? por que prier? eu cuir até a vontade a vontade a vontade lhe 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 a eu não tenho, não tenho a vontade zero Mas você não vai convaincer. Mas você não vai convaincer. Mas esse que há uma conclusão que nós tivéssemos apenas nos papas. Quando você está com o que você vai fazer, lá, não é a mão. Não, não há muito mais nada. 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 Nenhuma. Se não fosse mais nada. Se não fosse só uma irmã, não era mais nada. Mas isso não foi que os sentimentos com o papo com o outro, com o papo com o meu nome, com o papo com o meu nome Então, tu t'abstenes de critiquer o meu filho do papo Foi por amor Sim, eu vou dizer que eu vou fazer o meu nome 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 Mas isso não é que o amor E, claro, o papo Michel dizia isso Mas o que você diz a Deus 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 A Deus O que você diz a Deus E a Deus Como diz a Deus O que você diz a Deus? Eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer o dia dele político quando o homem tem uma pessoa preocupada a mamãe se sao num dia 1929 e até a fim a mesma época que a paciente a mamãe o tamén tem que a amensura meu filho a mãe para que seja essa de tudo. Por isso que o mundo não tem que viver hoje... até quando ele morrer, ele morreria... mas euimamente quando ele morreria... mas quando ele morreria no uso de nós... e quais era o bambiante do seu reluto a casa, que foi minha mãe. Ele era um bom pai da família. Então, nós temos que ser apóstolos e apóstolos, nós temos que ser apóstolos e apóstolos e apóstolos e apóstolos. Nós temos que ser apóstolos e apóstolos e apóstolos e apóstolos e apóstolos. Nós temos que ser apóstolos e apóstolos e apóstolos e apóstolos. Nós temos que ser apóstolos e apóstolos. Nós temos que ser apóstolos e apóstolos. Nós temos que ser apóstolos e apóstolos e apóstolos. Nós temos que ser apóstolos e apóstolos e apóstolos. Nós temos que ser apóstolos e apóstolos. Nós temos que ser apóstolos e apóstolos e apóstolos. Nós temos que ser 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 apóstolos e apóstolos. Mas se nós fazemos as coisas pela força, doímos por necessidade da lei. Mas como não temos a força, é isso que faz facilmente o dinheiro da lei. Como o Papa Michel, hoje, é só porque o Papa Michel está fazendo o dinheiro, as pessoas quebram a saúde, mas se nesse sentido, estamos clarosamente hoje para fazer o jornalismo. Isso mesmo. é a 지원 para a misericórdia. De acordo com que é por um bocado maternistico, físico, espiritualmente, docentes e... Então automaticamente o Papa Michel assenta a minha larga, assenta a minha baixa. Eu tenho fé em este homem que me diz, resta-me. Papa Michel assenta a minha baixa, eu vou continuar a baixa. Não porque o Senhor, mas porque o meu Deus me pediu a baixa. Amém. 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 tanto mesmo que na minha vida de um casamento e também em torno de um homem se eu refiro isso como assim, desqueles só que ele é gostei que ele mandou eu vou lá que ele falou que ele mandou papatera, ilho bãoana ilho bãoana Amém. Mas a fémini épreuve. Épreuve de son. C'est votre féminine. C'est votre féminine. Mais la féminine. Non, c'est la féminine. La féminine. Não, não tem nada, mas naquela casa. Eu não me tolho, eu não me tolho. Eu não me tolho, eu não me tolho. Eu não me tolho, eu não me tolho, eu sei que d'abord uma pessoa que eu falo assim. Eu não me tolho. Eu não me tolho. Eu não me tolho. Eu não telho, eu não me tolho isso?". Eu fico, eu não me tolho como a mãe. Aí eu falo, eu não me tolho do dinheiro. Eu estava aí, eu não me tolho. Eu não me tolho. Eu não me tolho. Eu vou te r KR Eu lhe digo. Então, você não acondem a ter. Papá disse que ele é a fora. Olha que eu não tenho a atenção na casa só. Você não tem que combate com os homens. Então, isso é muito bom. Então, se você quiser, se você quiser. Você precisa de uma pessoa que você sente como um tomou de um alívio e um alívio. Você precisa de uma alívio. Você precisa de uma alívio. Agora, você precisa de uma alívio. Agora, você precisa de uma alívio. O futebol ficou fechado na segunda razão na segunda razão. Dá a fazer a oportunidade de se passarar na primeira razão na primeira razão na segunda razão. Não é só o Senhor, então não dá para passar o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, ou para o Senhor, o Senhor. Beleza. Por favor, não tem que obedecer a todos os seus homens. Mas o amor está no meu coração. Mas o amor está no meu coração para que você tenha formado a uma forma de se transformar. Mas é a fé que você não pode fazer. Mas o amor está no meu coração. Não tem que seguir o amor de Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Então, se você acredita em mim, automaticamente você vai. Além do momento, não, não há como dizer. Mas não é que não é que par rapport à que você já viu o rapido de mim, não é que você já viu como essa a solução que você já te lembra. Não é isso que você não aprendeu. Porque é assim, a uma fita. Uma vez que você não aprende com um fita e um fita, Não você acha que você não aprendeu. Não há fita. Hoje é o dia a fita. Esa foi no dia que ela faze. Eu vou me dizer que está lá fora, porque não é que não é que está lá fora. Eu vou me dizer que está lá fora, mas eu vou me dizer que está lá fora. O meu nome é Zalegosa, ele não vai bater o trabalho na mão, o chefe espirituais do Tibeteiro. Põe-la comuna aqui, põe-la coiúca aí, são fontes que eu vou latirasse, minimo, mas que tu põe-la-tudê? 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 Você tem que pensar em mim mesmo. Você tem que pensar em mim mesmo. Você tem que pensar em mim mesmo? Você tem que pensar em mim mesmo? Mas o dia com seu pai e seu pai, é tudo isso? Não sou eu que você... Você não quer dizer que o pai não está já, não estava ficando a vida. Quando eu estes, eu tenho que ir para mim mesmo. a palavra para a plazão, como é sabotez-se, mamãe, então eu preciso para você, eu preciso para essa palavra, mas justamente é essa palavra que nós neguimos, e não é sólido, Não precisa seriedade de um campo, instrumentos, mas se encomnecer lá. E tudo simplesmente porque eles não gostam do seu instrumento. Então, a maioria das crianças, não tem a maior parte da maturidade, a compreender Mas é seu instrumento que se joga dimensão. Animação. Uma boa mulher, uma boa mulher. Mas não é que os filhos, não é que os filhos, não é que os filhos vão explicar. Mas mesmo o polo. O auxiletospahuições está realizada à sua coluna . No tema mágico views sobre la coluna, mas não é disponible porque está cuidado. Tão pelo qualificação atualizada a sua coluna? Mais vocês já acusam? e tudo simplesmente porque ele não estava na força tudo simplesmente porque ele não fazia tanto trabalho para a inflexão mas o nome não é o que o nome é o furo não é o nome é o furo não é o furo isso também não é masriveram em furo mas melhor será que a fé acaba 되는데 isso éira dite mas nosso Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. a seguir o nosso trabalho, em torno a peça e mais bem, 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 bem. Tudo o seu que. Batei. Somos ali, ou no ano, as eu te escuse, afetou de dança, e a liça, 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 A CIDADE NO BRASIL Não é um malo? Não é um malhão! Porque isso não é um malhão. Então, vamos lá. Vamos lá! Nós vamos lá. Vamos lá. Assim, eu sei que não é um malhão, hein? Como que eu sei? E a consequência, a doença, a doença e a doença. E o nome do papá Simão Kibã O nome do papá Simão Kibã Ogilão topou Oiden do papá Simão Kibã Ounos que mamأ Ocieżão E o pai Como o homem pode ser um caso? Tudo o que o papo fez para eles, mesmo na casa ou no homem? Eles viram ver a que o papo perdeu. Eles viram com o pai, mas eles não tinham crido em ele. Então, hoje, para justificar sua gratitud, eles viram com todos os reforços para não deixar o papo. Então, como o homem pode ser, eles viram com o Zambê, eles viram com o Yassã. Então, eles viram com o Zambê, mas eles viram com o Zambê. Eles viram com o Pai. Então, eles viram com o Pai. Então, eles viram com o que é pior que eles viram com o Pai. Ele viram com o tempo que eles viram com o Pai. Você vai para você fazer um grande prazer, como você vai pra você se dire para a vida? Você vai para um dia a vida de você. Como você vai para o que você vai fazer? Não te faz nos mal. O que está se ADD, que está abandonando você vai para o que você vai para o que você está se alimentando. Ele continua nisso. A CIDADE NO BRASIL 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 Tata me avisou e eu não toco, nos avalou o dia, Oi, olhe! Acum dia do seu dia, não há nada do dia, Tata me fumarou, a pós-tidão não morir. É isso que eu já digo, o nome Tata me avisou. Eu só me chamo Jesus. Tata agora. Tágonhada. Minha Renata. Nunca, vocês existem coisas raras. Força de gestes, mas é que Deus está a ensalado. Pobretais, a corria do mundo é semelhinho agora. Menos divanguistas, nós somos incapazes de nos ativar. Menos divanguistas, nós somos incapazes de nos ativar. Nós somos incapazes de nos ativar. Mas nos ativar, nós somos incapazes de nos ativar. A mãe que é um garçom, que é que Deus está a ensalado? Que é que Deus está a ensalado? Que é que Deus está a ensalado? Mas nos ativar, nós somos incapazes de nos ativar. Nós somos incapazes de nos ativar. Agora, nós somos incapazes de nos ativar. a força não é uma glória a gente já não vai ficar com a Deus não vai ficar com a força nada disso já já não vai ficar com a força a força de entretien a força 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 pra muita gente não tá no topo assim, certo? Tô com ele. Não me ame, não tá lá com Mãe, vã-si vo-ya vô-vã-mã Pô-ca-qui-ne-ke-kia-mã Se, mô-pã-si-i-zi-ki-lã-mã Mãe, vã-si-i-zi-ki-lã-mã Pô-ca-qui-ne-ke-lã-mã